Como tudo na vida, no PCP você também tem que fazer escolhas. E normalmente você tem que escolher entre o máximo da produtividade da fábrica ou a melhor prazo de entrega dos clientes. E essa escolha não é fácil, a não ser que você tenha a mágica do APS. Veja, por exemplo, esses três cenários. O cenário 1, o cenário 2 e o cenário 3. Facilmente você observa que o cenário 3 é o de maior produtividade, onde você ganha dois turnos. Mas, numa análise mais detida, você poderá observar que o cenário do meio, o cenário 2, é o melhor. O que melhor atende, o que faz o melhor trade-off. Porque além de ganhar um turno de produtividade, você também não deixa atrasar nenhuma ordem de entrega. Isso é a mágica do APS.